É isso aí galera, mais um vídeo do Palio, tá? Agora nesse vídeo a gente vai arrancar aquela travessa ali do radiador Que protege o radiador E já começar a recuperar o monobloco A longarina do lado esquerdo, do lado motorista, tá certo? O Zé não tá aqui, o Zé tá tirando uma folguinha, tá? Deu uma pipoquinha nele lá, tá achando que é dengue Então foi fazer exame, falei pra ele, fica em casa, tranquilo Depois que tiver curado, volta a trabalhar, tá certo pessoal? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior Tá, a gente falando assim passo a passo E esse a gente vai tentar, da mesma forma, passar pra vocês as dicas aqui, tá ok? Vocês já sabem, se você curtiu o vídeo, é só dar um like no vídeo Vim embaixo, se não é inscrito, clica no botão de inscrever Vai aparecer um sininho, clica nesse sininho Pra vocês receberem notificação de vídeos novos, tá pessoal? E pessoal, compartilha o vídeo aí com a turma, tá? Pessoal do Facebook que tá entrando aí agora Dá uma compartilhada pra mais pessoas conhecerem o canal do Paulão Funileiro E ajudar a gente aí nessa empreitada Pela educação, digamos assim Então é isso galera, e outra coisa que vocês não podem esquecer também É o mão na lata Música 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 Galera, depois de tudo feito, tá? A gente esquadrejou já a frente aqui O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir uma janela aqui, ó Tirar essa chapa interna, a gente vai abrir uma janelinha aqui Que é pra ter acesso aos pontos, tá? Que prende tanto essa, quanto essa chapa aqui Pra depois a gente desponteia, pra remover essa parte de cá, tá ok? E... Depois a gente vai conferir, ó Depois a gente vai conferir, ó Porque ainda tem uns amassados aqui, a gente vai conferir a distância daqui, aqui De lá, aqui Pra saber se não tá pra trás Não deve tá, tá ok? Porque não tem marca de dobra aqui, ó Pra trás Mas, mesmo assim, a gente vai conferir E depois começa a remover essas ruguinhas aqui, ó Essas amassadinhas, tudo lá de cá Mas primeiro a gente vai fazer aqui E já deixa essa peça solta, tá? Pra ficar mais fácil de trabalhar por aqui E aí Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. 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 Mostra pra eles mais O macarrãozinho tá preservado lá Tá vendo? Agora a gente pode Soltar mais tranquilo Tá vendo? Tem um ponto aqui segurando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora a gente vai começar a desamassar A puxar Pra tentar recuperar Essa ponta de longarina aqui Primeira coisa que a gente vai puxar Vai ser esse canto aqui Mostra de perto pra eles Mas a gente vai pôr um mordente aqui Pra puxar Tentar tirar essa ruga E já trazer Essa parte junto Tá ok? Então vamos colocar o mordente aqui E puxar E aí Vamos lá. 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 Vamos lá Paulo Por que você está batendo em um lugar Com um martelo E de vez em quando Você troca de martelo Para bater no mesmo lugar É porque Tem algum lugar Pera aí que está escuro Vem de cá Assim que eu mostro Aqui, de cá Em algum lugar a superfície é reta Plana Aí eu bato com o martelo plano Onde tem curva Se eu bater Vou tentar Se eu bater aqui, está vendo Vai fazer um bico aqui e um bico aqui E ele não é reto, ele é curvo Então eu tenho que bater com esse martelo Que é curvo Mostrou lá Alguns lugares Eu pude bater Uma quina quadrada Aí eu pego E uso esse martelo quadrado É só Dependendo da onde achar Aqui embaixo Eu bati com esse aqui Em algum lugar Por que? Porque está um olhinho aqui Um afundadinho pequenininho E eu quero botar só ele Só esse martelo Só o afundadinho pequenininho Então ele vai pegar só uma área Específica lá Está vendo? Vai pegar uma área específica Onde eu quero Só aquele lugarzinho Aqui, vou mostrar aqui Por exemplo Eu não quero voltar a peça inteira Eu quero só aquele local Por isso que a gente troca Que eu troco de martelo Às vezes um Mais pesado também Às vezes um mais leve É só isso É porque dá a impressão Assim que você está batendo No mesmo lugar E trocando de martelo Mas é porque tem um pedacinho ali Que não é a mesma coisa Não é Eu precisei Dar um superfície plano Consegui com esse martelo Só que em alguns locais Aqui fica um afundadinho pequeno Que seria o que? Chapa e spotter Aqui é um local específico E para isso eu uso O martelo arredondado aqui Esse martelo eu fiz Tá pessoal Ele era reto assim Aí eu fiz ele redondinho Ok Bom galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Como eu disse para vocês A gente vai fazer vídeo mais detalhado Então não dá para pôr vídeo de uma hora Que é bem cansativo Apesar que a gente já está pôndo um vídeo De mais de 30 minutos Mas estou tentando Procurando detalhar Então está aqui A gente já recuperou O monobloco Consegui recuperar Não vai ser necessário trocar A não ser Que na hora que eu for colocar Aqui a travessa Tenha alguma coisa muito errada Mas a princípio É isso A gente já conseguiu Mostra aqui para eles Do cantinho aqui Bem também Está lisinho Está arrumadinho Agora a gente solda A travessa aqui O fechamento A travessa e o fechamento E aí Praticamente pronto Pessoal E a gente só vai Verificar alinhamento De capô E vamos dar prosseguimento Aqui Vamos ver Vou ver se eu encontro Alguém que pinte para ele Ele pediu para ver Se tinha alguém para pintar Não gosta De fazer isso Porque você puxa para você É uma responsabilidade Que não é sua E como vocês sabem Não interessa O serviço que eu fiz aqui Se a pintura ficou Uma manchadinha Pronto O serviço é uma bosta Não interessa O que eu fiz de funilaria O que o pintor não fez É o que conta Tá Pessoal Então por isso Eu não gosto Está aqui Está pronto O serviço É assim que é feito Está bem feitinho Agora Dá uma Uma diferencinha Do tom da tinta O serviço já ficou uma bosta Não presta É É serviço pouco Não leva em consideração Que eu não faço pintura Que não é o meu serviço O meu É a lata É isso Vocês vão ver Tá certo Então espero que vocês Estão curtindo o vídeo Se você curtiu Não esquece De dar um joinha Para a gente Clica no botão inscrever Se você ainda não For inscrito E você clicando lá Vai aparecer o sininho Você clica no sininho Que assim que eu postar Um vídeo Vai notificar para você Que tem vídeo novo Do canal Do Paulão Funendeiro Tá certo Abração para vocês galera E não esquece Mão na lata Galera Como abriu Aquele pedacinho Lá Que a gente Bom pessoal É Não esquece O que é isso?